Irmãos e irmãs que benção da parte de Deus, o privilégio de estarmos aqui pela segunda vez desse dia, esse dia que Deus nos agraciou com vida, com saúde, com a motivação, com o interesse de estar na sua presença juntamente com o seu povo para servi-lo. Eu quero convidar você, mais uma vez aqui, se coloque em pé e abra sua Bíblia na Carta aos Hebreus, capítulo 11, versículo de número 4. E me alegro por ter a oportunidade de rever alguns irmãos, famílias que estavam em viagem e que hoje de manhã já pude ver algumas, não tive ainda o privilégio de abraçar, mas ver já é algo maravilhoso para o meu coração, visto também que eu tive alguns dias em viagem. Então é algo muitíssimo precioso estar com a família da fé e os irmãos retornando de suas viagens, passeios, que é tão importante quanto o trabalho que realizamos, o exercício da nossa vocação. Hebreus, capítulo 11, versículo 4, diz assim, Amém, pode assentar, a fé de Abel. Deus bendito, em nome do Senhor Jesus, ser propício a nós pecadores, levante sobre nós o rosto e que o teu espírito, o espírito que inspirou a palavra, que deu à igreja a palavra, possa em sua soberania, em seu poder, em sua graciosidade, visitar o coração de cada um de nós nessa noite e falar-nos poderosamente, graciosamente, em o nome do Senhor Jesus. Amém. Estando em Vitória, o ano passado, para ser mais preciso, talvez no mês de novembro, outubro, novembro, não sei precisar a data, a Patrícia tomou conhecimento que meu pai estaria em Vitória, então Patrícia diz, Fábio, como eu sei que seu pai vem a Vitória e é corrido e ele não gosta muito de estar em apartamento, ligue para ele, convide-o para que ele esteja conosco, para que ele almoce conosco. Então, cedo, levantei cedo, sabendo que ele viria de ônibus, fui até o lugar onde ele estaria para apanhá-lo. Peguei-o e quando chegamos em casa, a Patrícia tinha já aprontado o café e ele gosta de café, tomou café, conversou um pouquinho com a Patrícia, ficou um pouquinho na cozinha, foi à sala e talvez, se tenha sido muito tempo, 30 minutos, 40 talvez, no máximo, ele falou assim, filho, eu preciso sair daqui de dentro um pouco e ir lá para fora e a gente mora, a gente mora, não, a gente mora no Guará, nós somos do Guará, nós somos da igreja presbiteriana do Guará, mas a gente tem um imóvel lá onde os nossos meninos moram e ele fica ao lado da Catedral Metropolitana de Vitória e em frente à Catedral tem um espaço amplo, como se fosse uma praça com banquinhos e etc e tal. E ele falou, eu preciso sair daqui, filho, não aguento ficar mais nessa gaiola, ele chama apartamento de gaiola, não aguento essa gaiola, isso me deixa sufocado e saiu, não dá para prendê-lo, 86 anos, ninguém segura o homem. E ele saiu e eu o acompanhei e fomos até esse espaço que mencionei, sentamos e ele olhava aquele aspecto sagrado da Catedral Metropolitana com a sua imponência, com a sua força que você olha para aqueles símbolos, aquelas imagens e aquilo tem aquela força e ele olhava e de repente ele iniciou uma conversa assim, como que demonstrando uma certa frustração talvez, nas palavras dele, ele disse, engraçado eu criei, todos vocês ensinei as mesmas coisas a vocês e fulano de tal, referia-se a uma menina e ele disse, fulana de tal tomou outros rumos completamente diferentes do que vocês tomaram, outros caminhos, ela se enveredou por outros caminhos e vive completamente diferente de vocês, por que que aconteceu? Eu ensinei para vocês as mesmas coisas. Essas coisas acontecem, famílias acontecem. Talvez numa linguagem mais que permeia a sociedade, dentro de um contexto jocoso, pejorativo, talvez você já escutou, talvez você já tenha proferido, na família há sempre uma ovelha negra, não é verdade, o que eu digo que é verdade é que as pessoas dizem, não sei se em todas as famílias tem, mas as pessoas dizem isso. Me parece que na família de Adão tinha uma pessoa assim, que ouviu as mesmas coisas. O problema é interessante isso, porque o problema não é a instrução, não é o conteúdo que ouvir, eles ouviram o mesmo conteúdo. E é bem provável que numa mesma metodologia, mesmas palavras, mesmos conselhos, os mesmos direcionamentos foram dados a Abel e consequentemente foram dados também a Caim. Então, se o problema não é a essência, se o problema não é o método, se o problema não é o conteúdo, não é o que eles ouviram, o que é o problema então? O problema é a vida. O problema é o coração. O problema é a dureza. O problema é que as mesmas pessoas que ouvem as mesmas coisas, as mesmas verdades, às vezes reagem diferentemente umas das outras. porque uma acolhe o que foi dito e aquela verdade que foi dita encontra assento no coração, transforma as motivações, altera o modo de ver a vida, de interagir com as pessoas e de interagir sobretudo com Deus. O que aconteceu, portanto, não tem a ver com o ensino, tem a ver com a vida, com o coração. É provável que aqui nessa noite tenha pessoas que ouvem as mesmas coisas e as reações e as ações são completamente diferentes umas das outras. Qual é o problema? O método, o conteúdo não, é o coração, é a mente, é a vida. É o valor que damos àquilo que ouvimos e, por conta disso, reagimos diferentemente uns dos outros. E eu disse, pai, a culpa não é sua, não, pai. Pode ficar sossegado, o senhor cumpriu o seu papel com as suas limitações, com aquilo que o senhor podia fazer. Fique sossegado, o senhor cumpriu a sua missão. Mas este é um caso. E eu não estou pensando propriamente no verso que nós lemos, muito embora ele já lança elementos sobre essa matéria. Esse texto de Hebreus, capítulo 11, que nós fizemos a primeira abordagem domingo passado, depois de fazer uma descrição da fé, de falar da fé, Então, o escritor aos hebreus vai enumerar, fazer uma lista grande, não de todos os heróis que, heróis da fé, homens de fé e mulheres de fé, que ocuparam a galeria da fé. Daquelas pessoas que são chamadas, no texto mais adiante, de as testemunhas que nos cercam, as grandes testemunhas que nos cercam. E nesta lista que o escritor faz, Abel, há três personagens, pré-ante de Luvianio, que nós vamos abordar nesses próximos domingos, e Abel acaba encabeçando esta lista, dessa arquibancada. Obviamente que não são todos eles, tem outros e outros ficaram de fora, não é porque não tinha fé, mas ele saiu catalogando alguns e colocou nessa ordem que nós temos. E é interessante que este personagem, o primeiro registro da escritura aparece no livro do Gênesis, no capítulo 4, num paralelo e num contraste entre ele e o seu irmão Caim. E o último registro aparece na Carta aos Hebreus, capítulo 12, no versículo de número 25, que diz assim o texto, E a Jesus, o mediador da nova aliança, e ao sangue da aspersão, que fala coisas superiores ao que fala o próprio Abel. E, numa listagem, quantas vezes aparece o nome de Abel? Aparece cerca de nove vezes. Na maioria das vezes, ou na grande maioria das vezes, ele aparece fazendo um contraste com esse personagem, esse seu irmão de sangue. Eu, então, queria que você deixasse marcado na sua Bíblia o capítulo 11, versículo 4, e fosse comigo até o capítulo de número 4 do livro do Gênesis, porque é de lá que o autor, o escritor aos Hebreus, está extraindo essa verdade, sintetizando essa verdade para instruir esses cristãos que estavam pensando em regressar à antiga religião, ao judaísmo, experimentando um declínio na fé, uma espécie de frieza, e pensando que eles estavam experimentando um tipo de pobreza espiritual, porque, afinal de contas, os seus pais tinham tido experiência com os anjos, com teofanias, e tantas outras manifestações de Deus na história, na história da redenção. E, por conta disso, esse escritor dirigido pelo Espírito Santo precisa falar ao coração dessas ovelhas de Cristo, exortando, admoestando e encorajando. Mas esse capítulo 11, como eu disse domingo passado, ele vem para estimular o coração, para mostrar que, mesmo em face de situações difíceis, perigosas, hostis, estes homens, homens e mulheres, não desistiram, não recuaram, não abriram mão das suas convicções, da sua fé em Deus. E que, portanto, os nossos irmãos não deveriam fazê-lo também. Deveriam olhar para estes irmãos nossos, que viveram as suas peculiaridades, da necessidade, da evidenciação da fé, e não recuaram. Então, veja comigo o capítulo 4 do primeiro livro da Bíblia, que diz assim, coabitou o homem com Eva, sua mulher, e esta concebeu e deu à luz a Caim. Então disse, adquiri um varão com o auxílio do Senhor. Depois deu à luz a Abel, seu irmão. Abel foi pastor de ovelhas. Aqui começa a estabelecer os contrastes. Abel foi pastor de ovelhas e Caim, lavrador. Aconteceu que, no fim de uns tempos, trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Para quem ele está levando a oferta, irmãos? Ao Senhor. A diferença, então, veja só, ele está sendo movido em direção, a mesma direção que Abel. Agora veja o texto. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Preste atenção nisso. A diferença está aqui. Agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta. Ao passo que de Caim e de sua oferta não se agradou. Irou-se, pois, sobremaneira Caim e descaiu-lhe o semblante. Então, lhe disse o Senhor, por que andas irado? E por que descaiu o teu semblante? Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta, o seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Então, vejam, que é nessa porção das escrituras a que o escritoso hebreu está se apoiando e extraindo essa verdade, fazendo uma síntese, dizendo, olha, pela fé, Abel ofereceu a sacrifício mais excelente do que Caim a Deus. Vejam, portanto, que quando a gente vai ao texto, à narrativa do livro do Gênesis, você vai perceber que há algo muito importante que versa sobre a questão da vida. Porque a vida precede a oferta. ambos estão numa mesma trilha, cumprindo, teoricamente, com os mesmos protocolos, certamente, que faziam parte das exigências e das instruções que ouviram da parte de Deus. Mas a vida, irmãos, prestem atenção nisso, a vida destoava da oferta. a vida destoava da oferta. Eles têm, então, nessa experiência, eles são completamente diferentes. Eles são diferentes na função que realizam, eles são diferentes na vida que têm e que levam, eles são diferentes na questão da motivação, naquilo que faz com que os pés sejam ligeiros, caminho em direção a Deus. Eles são diferentes sobretudo no que diz respeito ao objeto da fé. Ou você acha que Caim fez o que fez? Ele estava desprovido de fé. Agora, a questão é fé em quem? No que ele tinha fé para fazer o que ele fez? Porque o elemento que Hebreus vai usar, o escritor Hebreus vai usar, que faz uma distinção gritante, é a fé. Ele não começa falando do sacrifício, ele começa falando da fé. Pela fé, Abel, ofereceu mais excelente sacrifício do que Caim. Ora, mas Caim não levou também ao Senhor uma oferta dos frutos da terra? Levou, qual é o problema? É em que está apoiada a fé. O que motiva o coração para fazer isso? Por que eu faço isso? Por que eu levo a Deus? Por que eu compareço diante de Deus para apresentar as minhas ofertas, os meus sacrifícios? Isso faz toda a diferença. Isso muda tudo. eles são diferentes na questão da posição que eles assumem em relação à voz de Deus. Eles são diferentes naquilo que nós poderíamos chamar, em uma linguagem mais contemporânea, no temperamento. Eles são diferentes nas ações que eles realizam. Um é pastor de ovelhas, o outro é lavrador, um foi aceito por Deus, Deus se agradou da vida de Abel, ao passo que da vida de Caim, Deus não se agradou. e por que não agradou-se da vida de Caim, também não recebeu a sua oferta? Por que agradou-se da vida de Abel, recebeu consequentemente a sua oferta? Abel era filho de Deus, Abel era justo, Caim era filho do maligno, Caim era mau. era ímpio, sanguinário, invejoso, abrigava no seu coração ódio. As obras que Abel praticavam eram obras regadas de justiça, de santidade. As obras de Caim eram obras más, ímpias. Conquanto ele comparecia também na presença de Deus, para ofertar a Deus as suas primícias das coisas que eram produzidas pela terra. Um era justo, o outro era ímpio. A gente precisa, irmão, nós precisamos avaliar a questão da vida do coração. Abel fazia o que fazia pela fé no Senhor, na promessa do Senhor. o que movia o coração de Abel dentro dessa diligência da adoração, do culto que era devido a Deus, era a fé naquilo que Deus mesmo havia estabelecido. A diferença é que Caim também fazia pela fé, mas não fé naquilo que Deus havia estabelecido, não fé nas verdades de Deus, nas promessas de Deus, no modo como Deus quis ser adorado. Conquanto ele comparecesse diante de Deus, o que ele fazia? Ele fazia estribado numa fé que é bem provável que estivesse apoiada em si mesmo, nos seus méritos, na sua justiça, nas suas obras, talvez alguns de nós compareçamos à presença de Deus para adorar, todos no mesmo lugar, todos erguendo as mesmas mãos ou não, todos cantando as mesmas canções e uns estão movidos pela fé em Deus, na graça que alcançou, na graça que transformou, o outro não, está sempre com o coração envolto de justiça própria, de obras próprias, pensando que desta forma Deus vai aceitar, Deus vai agradar, não vai, não vai, não vai, não vai, não vai, absolutamente não, e aqui nós precisamos entender uma coisa, preste atenção nisso, nós precisamos entender isso, porque é muito importante, fé e adoração e vida não podem ser divorciadas, fé e culto e vida não podem ser desassociados, irmãos, não dá para botar, colocar uma roupagem no domingo e ser uma coisa que no dia a dia nós não somos, colocar uma vestimenta que hoje parece ser uma coisa e amanhã quando tudo volta a normalidade do exercício da vocação na sociedade, no lugar onde Deus nos colocou, aquilo destoa daquilo que nós professamos ontem, das ofertas que nós trouxemos hoje, dos sacrifícios que apresentamos a Deus enquanto família e da fé, enquanto congregação hoje, não pode destoar, fé e culto e vida são coisas que estão entrelaçadas, se a vida não atesta aquilo que se oferta a Deus, se a vida não autentica, não evidencia a fé que é professada em Deus, isso de nada adianta, isso de nada serve para Deus, Deus não se impressiona com isso, com quanto se compareça a presença a Deus, Deus olha e olha a vida, Deus olha e olha o coração, Deus olha e vê onde ninguém mais pode ver, Deus vê você, Deus sabe quais são as suas motivações desta noite, desse dia, Deus sabe porque você veio aqui, Deus sabe o quanto você está desarmado e armado para receber a mensagem, Deus sabe querido irmão, irmã, essas coisas não se separam, quais as marcas da fé de Abel, o que nós podemos aprender de ser o testemunho de fé nessa noite, três coisas, a fé de Abel, ela oferece o sacrifício melhor, ela oferece o sacrifício melhor, voltemos para Hebreus 11, versículo 4, Hebreus 11, versículo 4, pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente mais excelente sacrifício do que Caim. Eu penso que aqui o que assume o foco da abordagem do escritor aos Hebreus não é propriamente o sacrifício. Eu penso que o cerne do que ele está construindo aqui é ele falar que o que foi feito foi feito pela fé. não é fé na fé, não é fé mais obras, não é fé mais as coisas que eu pratico, é uma fé que faz com que as ações sejam completamente distintas das ações do outro. não me parece portanto que a ênfase do autor seja o sacrifício porém a entrega do sacrifício que foi resultado de uma fé de uma fé que revela que esse homem estava despido da sua autoconfiança que esse homem não estava envolvido com uma religião humanista que precisava das obras que precisava desses artefatos que nós pensamos que são elementos que vão que serão agregados para que haja da parte de Deus uma retribuição naquilo que faz o texto destaca o elemento fé que é importante para os leitores e que dentro do testemunho das muitas gerações que já tinham escutado sobre essas verdades agora precisava ouvir de nós de novo e hoje aqui estamos nós ouvindo esta verdade que é tão necessária e preciosa para os nossos dias a vida do adorador que faz com que a entrega daquilo que ele preparou para Deus e nessa dirigência de comparecer a presença de Deus o fez pela fé pela instrumentidade da fé diante de uma questão que a sua vida precedia a oferta que ele levou a Deus porque se Deus não se encanta com a vida que precisa ser a vida uma vida vista em Cristo nada do que fizermos nada do que realizarmos será aceito por Deus Deus só aceita o que fazemos quando nós fazemos e nós estamos nos lombos de Cristo e quando nós estamos nos lombos de Cristo nós somos despidos de nós mesmos e Deus então nos vê no filho amado e uma vez que as nossas ações e a nossa diligência nos lombos do filho são ações pela fé Deus se agrada Deus se regozija Deus então recebe e aquilo que está sendo oferecido então se torna algo excelente porque não estamos a par daquele que nos reconcilia não estamos a par daquele por meio de quem nós fomos justificados estamos nele e se estamos nele precisamos fazer tudo pela fé pela fé a meu ver a excelência não está no fato de que o sacrifício de um era de animal e o outro era da terra a meu ver eu sei que há muitos monstros que falam não é porque um tinha o derramamento do sangue do outro não tinha isso é um elemento muito importante mas eu penso que nesse elemento que o escritor hebreu está tocando ele não está preocupado com isso a priori ele está destacando a questão do instrumento que leva a fazer o que se faz e consequentemente é preciso entender qual é o fundamento dessa fé que leva nos a fazer o que fazemos e o que Abel fez porque ambos foram a presença de Deus vocês viram lá no Gênesis então aqui nós temos irmãos um contraste entre o que um fez e o que o outro fez um fez pela fé nota pela fé Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim o que mostra portanto que havia ausência de fé na vida de Caim fé da mesma natureza de Abel irmãos eu disse a vocês que não é que Caim não tivesse fé mas não era a fé da mesma natureza da fé que Abel tinha isso faz toda a diferença daí nós precisamos acolher o que a Escritura diz a Bíblia diz que tudo que não procede de fé é pecado Romanos capítulo 14 o próprio texto contexto da carta aos hebreus capítulo 11 versículo 6 diz assim de fato sem fé é impossível é impossível agradar a Deus por quanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam tudo que nós ofertamos a Deus nossas canções nossos louvores a Deus nossa adoração nossa gratidão nossos dízimos nossas ofertas se elas não não são oriundas de uma fé cujo fundamento é Cristo Deus repugna isso Deus abomina porque pode ser que lá no coração havia resquícios de uma autoconfiança de uma confiança em si mesmo que nunca fez com que essas ações estivessem estribadas no autor e consumador da nossa fé que vai credenciar uma fé autêntica genuína em Deus e que é aceitável diante de Deus pela fé abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim quando você comparece quando você comparece para adorar para servir a Deus você o faz pela fé em Cristo você o faz tendo Cristo como seu mediador aquele por meio de quem Deus coloca os seus olhos santos e puros e contempla não a priori a você mas você em Cristo aí faz toda a diferença essa é a primeira verdade que nós destacamos no texto sobre a característica da fé de abel ela oferece o sacrifício melhor segundo lugar ela obtém o testemunho da justificação veja o texto de Hebreus capítulo 11 versículo 4 diz assim pelo qual pelo qual obteve o testemunho de ser justo agora aqui me parece que depois que ele fala da fé me parece que ele faz um link sutil com o sacrifício pelo qual obteve testemunho de ser justo ora irmão se a a fé é um instrumento escolhido por Deus para a apropriação das bênçãos de Deus quer sejam temporais e atemporais por outro lado é necessário que se haja um fundamento para essa fé em que conquista da parte de Deus a conquista talvez não seja o melhor conceito mas que obtém da parte de Deus a declaração do próprio Deus de que o adorador portanto é declarado justo não é a fé que o faz justo mas a pessoa de Cristo e o que Cristo fez que torna que faz com que Deus declare do seu tribunal que tal pessoa portanto é justa não inocente justa porque pela fé tal pessoa na pessoa de Cristo é justificada pois diante de Deus Romanos capítulo 5 versículo 1 diz justificado pois mediante a fé instrumento por meio de Jesus Cristo fundamento somos justos ou declarados justos pela instrumentalidade a fé é o instrumento necessário mas o fundamento absoluto para que isso aconteça e Deus declare do seu tribunal que tal pessoa é justa em Cristo é o próprio Cristo é o que Cristo fez em Romanos capítulo de número 4 no versículo 25 ele vai dizer que Cristo morreu pelos nossos pecados e justificou e ressuscitou para a nossa justificação então ao mesmo tempo que ele destaca a pessoa de Cristo ele faz menção da obra de Cristo a fé portanto ela não é a causa de fazer com que alguém seja declarado justo ela é um instrumento e por detrás disso como fundamento sólido Cristo portanto e o que Cristo fez é que faz com que essa característica da fé de Abel obtém o testemunho da justificação eu penso que diante dessa verdade que o escritoso hebreu está citando dentro daquilo que nós conhecemos enquanto o registro da história da redenção eu penso que aqui é como que lançado a primeira semente da maravilhosa justificação da fé da justificação pela fé somente pelo qual obteve testemunho de ser justo justo a fé que oferece o maior sacrifício também é a mesma que conquista da parte de Deus que se apropria da parte de Deus dessa declaração que Deus faz de si mesmo em nós em Cristo de sermos encontrados em Cristo e de sermos declarados justos em Cristo Jesus o Senhor Abel portanto tem esse testemunho na história e era importante portanto para que os nossos irmãos pudessem ouvir isso eles conheciam esses personagens eles dominavam muito bem as narrativas dessas verdades que envolviam esses personagens e aquilo que eles haviam feito diante de Deus e o que Deus havia feito na vida daquelas pessoas maravilhoso isso é maravilhoso se você não entender isso você jamais vai conseguir colocar a cabeça no travesseiro e dormir em paz sossegado adiante da verdade que você foi justificado e reconciliado vai sempre existir o peso da culpa o fado pesado da culpa você vai morgando na caminhada porque não se compreende isso da forma como o evangelho atesta que é e que deve ser e que deve ser experimentado e apegado por nós irmãos a fé de Abel a primeira marca é que ela oferece o melhor sacrifício a segunda marca é que ela recebe obtém o testemunho da justificação a terceira marca ela permanece viva por todas as gerações e aí ele volta ao tema da fé diz assim por meio dela aí como que voltando ao início por meio dela também mesmo depois de morto ainda fala irmãos pense pense no que está sendo no que está posto aqui que está registrado aqui porque a morte interrompe definitivamente a nossa existência temporal coloca um ponto final o que resta a nós quando a morte chega é a sepultura é voltar ao pó conforme o próprio Deus disse que haveria de acontecer e assim tem acontecido e haverá de acontecer até a volta do Senhor Jesus Cristo a morte por mais danosa que seja entretanto ela não pode sepultar a voz da fé na história e na geração vou repetir a morte por mais danosa por mais amedrontadora por mais que ela dentro da tragédia humana aquilo que ela faz e faz a gente chorar e tantas outras coisas ela não pode sepultar o corpo pode ser sepultado e deve ser sepultado mas ela não pode silenciar a voz da fé de alguém que confiou em Deus e viveu para Deus e caminhou com Deus e testemunhou que Deus é vivo que Deus existe de fato e de verdade ela não pode sepultar o testemunho da fé os pais que estão engajados em transmitir o legado da fé não só como ponto de vista da tradição da fé do conjunto das verdades nas quais cremos embora isso tenha que ser feito mas de um testemunho autêntico diante dos filhos quando os pais partirem os filhos jamais deixarão de ouvir o eco do testemunho da fé dos seus pais e isso vai fazer toda a diferença na caminhada dos filhos que viram de modo ocular o modo como seus pais viveram como eles testemunharam Abel morreu irmãos o seu irmão se insurgiu contra ele e o matou e não sentiu nenhuma culpa pelo ato que fez mas o texto vai dizer não pode sepultar não pode apagar não pode silenciar a voz do testemunho da fé de Abel ela é eloquente ela perpetua nas gerações na história e chega até nós dizendo que este homem pela fé deu a Deus ofereceu a Deus sacrifício mais excelente sacrifício melhor do que o seu irmão que mesmo movido com as suas ações não tinha fé como ele tinha fé no Senhor a voz da fé transpõe os tempos a geografia as gerações a fé de Abel é uma fé que acaba eternizada sua voz se faz ouvir hoje as gerações de todas as épocas tem escutado o eco da voz da fé de Abel isso me preocupa será que os meus filhos haverão de ouvir o eco da voz da fé que eu professei um dia ter em Deus em Cristo será que as gerações futuras haverão de ouvir que aqui neste lugar se reuniu famílias de fé pessoas de fé pessoas que andaram na mesma trilha de Abel servindo ao mesmo Deus tendo como fundamento o mesmo Cristo será que as pessoas dessa cidade ouvirão que aqui nesses lugares sentaram pessoas de fé será que quando a morte chegar e nos tomar e colocar o ponto final da nossa existência haverá eco da nossa fé em Deus para se perpetuar irmãos que tipo de fé nós professamos ter no amado salvador Jesus Cristo a fé de Abel falou e ainda fala ela fala porque ela é ela foi e ela continua sendo o instrumento pelo qual o pecador é justificado louvado seja Deus eu perguntava a irmã Diva irmã Diva minha ovelha irmã Diva ela se casou muito nova e já casou com um homem viúvo que já tinha uma renca de filhos e depois de casar ela teve mais oito ou nove filhos oito ou nove Patrícia hein nove nove então ela já tinha uma renca de filhos casou com um homem mais velho acontecia muito na zona rural esse tipo de coisa né e o marido não era crente não mas Dona Diva era batuta mesmo criou aqueles meninos daquele homem como se fossem seus próprios filhos com todo amor com todos eles eu os conheço são homens bem sucedidos mulheres bem sucedidas e criou os seus nove filhos ela conta que ia para a igreja presbiteriana na cidade Baixo Guandu no estado do Espírito Santo e eles moravam fora da cidade e quando saia do contexto urbano então entrava nas ruas escuras não tinha mais luz ela disse que era tanto menino que teve um dia ela chegou em casa e ela contou os meninos faltava um faltava um o homem tinha cinco ela tinha nove quantos aí quatorze filhos faltava um e ela se desesperou e voltou naquela escuridão e quando voltou no meio do caminho o menininho estava assim dormindo o culto o culto longo criança voltando à noite já 21 horas então o menino dormiu tombou no meio do caminho e ela chegou lá fez a contar vamos contar né Tereze está faltando um cadê o menino volta lá o menino está dormindo ainda bem que não tinha carros transitando naqueles contextos de cidades pequenas naquela época eu falei irmã diva me impressiona como a senhora criou essa meninada cinco do seu marido quando a senhora já casou a senhora já recebeu de herança cinco olha só que benção já recebeu cinco de herança e mais nove ela falou pastor pela perseverança e pelo testemunho pelo exemplo foi assim que eu instruí os meus filhos simples né perseverança porque tinha que ter mesmo uma meninada dessa tem que ser perseverada tem que ser aguerrida tem que ser uma mulher nordestina cabarretada mesmo porque senão não dá conta gente a gente tem um hoje as vezes dois a gente a gente fica né eu fico olhando as vezes só uma divagação aqui irmãos eu fico olhando as vezes os casais da nossa igreja que tem um menino quando vai ali para o fraudário fraudário que homens que vão me permita dizer isso que até constrange as irmãs que estão amamentando a mulher vai lá para trocar a fraude o homem tem que ir também pelo amor de Deus um filho pelo amor de Deus mulher se você não dá conta de trocar a fraude desse menino ali o homem vai a mulher tem que ir também pelo amor de Deus gente a mulher tinha 14 filhos inclusive homens eu aproveito para dizer que já comecei não vai para lá não as irmãs vão para ali para amamentar os seus filhos e ali não é espaço de ficar papiando sobre as coisas da semana não pelo amor de Deus assuma a postura de reverência nesse espaço gente fecha aí essa como é que foi mandígua não pastor é perseverança e o exemplo vocês acham aqueles homens hoje a irmã diva tem quase 100 anos gente vocês acham aqueles homens hoje que são avós alguns já tem até bisneto olha só vocês acham que o eco da voz da fé da irmã diva não ecoa nos ouvidos daqueles homens daquelas mulheres dos filhos dos netos e vai se perpetuando a geração a irmã diva a família dela só a família da irmã diva forma uma igreja irmãos se a irmã diva falar assim vamos plantar uma igreja você fala assim já comecei bem os netos vão também os bisnetos porque se for tem que construir um templo maior porque é uma família grande o eco da fé meus irmãos nós estamos aqui diante de um texto que diz que mesmo depois de morto diz o texto aí por meio dela também mesmo depois de morto ainda fala fala fortemente fala de modo eloquente poderoso a fé de abel fala porque ela ainda dentro desse contexto ela fala porque ainda pela fé nós somos desafiados a oferecer a Deus por meio de Jesus Cristo o mais perfeito louvor o mais excelente o mais nobre o melhor de nós a fé de abel fala porque ainda continua a inspirar homens e mulheres o fez e continua a fazê-lo a fé de abel fala porque ainda desafia homens e mulheres por todas as gerações a servir a Deus com aquilo que é o melhor de nós e o melhor daquilo que Deus tem dado a nós que deve ser ofertado a Jesus Cristo o nosso Senhor e Salvador e eu termino considerando três coisas aqui primeiro o culto a Deus precisa ser decorrente da fé não tem nada irmãos mais repugnável a Deus quando nós tentamos oferecer água a Deus sem fé ou melhorando isso quando a fé é movida pelos nossos próprios atos méritos e obras e justiça não tem nada mais irritante para Deus Deus não tolera isso Deus não aceita isso a oferta que nós dedicamos a Deus precisa ser uma demonstração de fé de uma fé que nós temos em Cristo em ninguém mais em nada mais Cristo basta Cristo é suficiente Cristo resolve tudo Cristo faz com que quando nós na nossa dirigência nas nossas ações e atos somos vistos nele o coração do Pai se regozija em nós e ele aceita o que nós ofertamos a ele a fé que recebe destaque é a fé cujo fundamento é Cristo a obra de Cristo não é a fé na fé não é fé mas as obras é o objeto da fé Cristo e o instrumento da fé portanto nos leva a oferecer o mais excelente o mais nobre a Deus nosso Senhor e Redentor entenda isso em nome de Jesus quando nós entendermos isso tudo vai mudar as coisas serão mais leves você vai fazer o que tem de fazer e vai fazer com as motivações corretas pela pessoa certa usando o instrumento apropriado estabelecido e concedido pelo próprio Deus Deus será glorificado e nós seremos agraciados pelo Senhor nosso Deus segundo a vida meus irmãos a vida não pode destoar daquilo que nós trazemos para o Senhor você não pode viver na segunda-feira como se Deus não existisse e no domingo comparecesse aqui esperando receber uma dose cavalar de Evangelho não dá não cola não consegue dar liga irmãos segunda, terça, quarta quinta, sexta aí no sábado e assim é um sábado meio atabalhoado porque a gente adentra a madrugada de sábado com o Facebook com uma montoeira de bobagem que a gente gasta um monte de tempo aí vem para a igreja detonado não se preparou e fica trazendo essas migalhas para Deus e a vida não se conectou com a fé e com a oferta que é preciso ser dedicada a Deus a vida a fé o culto não se separam e o nome de Jesus viva para Deus todo dia Deus só recebe a oferta quando a vida já foi aceita por meio de Jesus o seu filho bendito e se a vida foi aceita por Cristo Jesus e foi dedicada e entregue a Cristo tem que se viver compatível com o caráter dele e para ele não destoi não vive na incoerência em o nome de Jesus ajuste a sua vida de culto de sacrifício de dedicação pela fé vivendo em Cristo o tempo todo e para Deus em toda e qualquer situação terceiro a oferta não é excelente por causa do tamanho nem da procedência a questão aqui a meu ver não é a questão se era uma oferta retirada dos animais e nem da terra a questão aqui ela era grandiosa por conta da motivação correta assim como a conexão da vida correta nessa coerência do existir se você ler a carta de João no capítulo 3 você vai perceber lá o porquê João diz que Caim é filho do maligno você sabe porquê ele era filho do maligno dentro do contexto que João está ensinando porque lhe faltava amor ele tinha ódio e porque tinha ódio assassinou o seu irmão matou o seu irmão não adianta pessoas que comparecem diante de Deus que não tem amor que não perdoa que não vive como se o outro fosse parte dele quando isso acontece nós somos vistos de uma outra forma como que desprovidos e estando distante de Cristo e quando nós procedemos assim quando ódio inveja se aloja no nosso coração nós somos capazes de matar os outros talvez não literalmente mas emocionalmente nós fazemos rupturas nós eliminamos pessoas dos nossos relacionamentos porque nós odiamos nós temos inveja do que o outro é do que o outro faz de como ele faz de como ele vive e assim o ódio vai ganhando a espaço no nosso coração e nós não vivemos para o inteiro a grado de Deus então não é o tamanho da oferta não é a procedência da oferta é vida cujas motivações são corretas cujo fundamento para as motivações é excelente é Cristo e cujo a instrumentalidade é apropriada é a fé a oferta ela é excelente quando o objeto da fé nesse caso Cristo é o mediador pelo qual tudo quanto fazemos se torna aceitável a Deus por meio de Jesus fora de Cristo nada em Cristo tudo Deus olha para a sua vida Deus se agrada dela você acha que Deus fica mais impressionado com o que você traz do que com a sua vida não Deus aceita o que você faz porque é a grada da vida em Cristo que é vista em Cristo e assim tudo acontece e o melhor de nós é dedicado e Deus se agrada você está em Cristo você é de Cristo você já foi reconciliado por meio de Cristo você sente que você já recebeu perdão por meio do que Cristo fez você tem fé na verdade de quem é Cristo e no que Cristo fez na cruz culminando e tendo o seu ápice o seu ponto alto com a ressurreição e a sua ascensão ele que está exaltado à direita de Deus o Pai essas verdades fazem parte do seu coração se elas fazem o que você faz é recebido por Deus como nobre como excelente como mais das primícias que nós damos aquilo que realmente alegra o coração de Deus eu quero convidar você não falei com os meninos mas terminando aqui me veio a lembrança tirei lá do baú para a gente cantar uma canção vem o Senhor minha vida oferecer podemos ficar em pé está na hora de você acolher a instrução de Deus e viver o que o Evangelho traz para nós a conquista de Deus em Cristo se aproxime reverendo Robson para a gente caminhar para a finalização nós seremos conduzidos cantando essa música finalizando nosso momento devocional essa é uma música que a gente canta comunitariamente mas bem que você podia dentro da comunidade um elemento assim agora um tanto pessoal cantando junto com o povo de Deus mas você mesmo dizendo vem o Senhor a minha vida oferecer vamos cantar vem o Senhor vem o Senhor minha vida oferecer vem o Senhor minha vida oferecer oferecer como oferta de amor e sacrifício que o Senhor quer o Senhor a te entregar como oferta vive em teu altar Pois pra te adorar Foi que eu nasci Cumpra em mim o teu querer Faça o que está em teu coração E que a cada dia eu queira mais e mais Estar ao teu lado, Senhor Estar ao teu lado, estar ao teu lado, Senhor Feche os seus olhos Você que cantou essa música Que já ofereceu, já entregou a sua vida lá atrás ao Senhor É sempre necessário fazer, ratificar esse compromisso Senhor, venha minha vida oferecer Mas talvez você é a primeira vez que canta É a primeira vez que compreende É a primeira vez que seja tocado E talvez compreenda nessa noite A necessidade de entregar a sua vida ao Senhor Jesus E a comparecer diante do Senhor, nosso Deus e Pai Pela fé E agora uma fé apoiada em Cristo No que Cristo fez E então cantar E viver essa verdade Pois foi pra te adorar que eu nasci Quem sabe Isso muda tudo hoje na sua vida E você compreende o verdadeiro propósito do existir Oh Deus, só tu conheces os corações aqui Tu sabes Como cada um de nós aqui entrou Tu sabes quais foram as nossas motivações E talvez Alguns de nós Entramos aqui com motivações, escusas Pecaminosas Mas à medida que o Senhor Deus foi Pastoreando-nos Visitando-nos e falando-nos Essas coisas foram corrigidas Dê a bênção Senhor Aqueles que aqui estão E aqueles que hão de ouvir essa mensagem Depois por meio dos nossos canais De compreender a necessidade de como te servir De como se aproximar diante de ti De como viver para o teu inteiro agrado De como usufruir De tudo quanto o Senhor Deus tem Reservado para aqueles que tu amas Oh Deus, que sejamos encontrados em Cristo Com as nossas práticas Com as nossas ações Com o que fazemos Com o que falamos E que assim Pai A nossa vida estando em Cristo Possa trazer deleite para o teu coração Pai querido Honra e glória para o Senhor Abençoe a igreja aqui reunida Eu quero aproveitar nesse momento o Senhor E dar graças ao Senhor Deus Pela recuperação da irmã Josélia A presidente da nossa SAF Que fez uma cirurgia Que passa bem Eu quero te agradecer pela cirurgia Que a irmã Neuza fez E se encontra bem de saúde Eu te louvo porque o Senhor Deus Tem cuidado deste povo Desta família Eu quero me unir Senhor Nessa noite como Membro do corpo de Cristo Como família da fé Ao nosso irmão Wilter A irmã Fernanda As suas filhas E os seus familiares Orando em favor do Davi Davi que está lá no Paraguai Com a sua esposa Trabalhando E que recebeu um diagnóstico Nessa semana Que precisa de cuidado Oh Deus, cura o Davi Cura o Davi Senhor Essas coisas amedrontam a gente Senhor Quando a gente escuta um diagnóstico assim A gente fica Parece que o chão se abre Parece que chegou o tempo De interromper E que a nossa existência Vai ser interrompida E nessas horas Nós somos chamados A descansar no Senhor A confiar em Ti Visite o teu servo Visite o Davi Visite a sua esposa Visite a sua filhinha Visite, oh Deus Os pais do Wilter Que lá estão com ele Visite a igreja Lá no Paraguai Onde ele congrega a Deus E que ela seja uma bênção Na vida dele Deus mostra um sinal Do teu favor Amor ao Davi Oh Deus Há famílias em nosso meio Que enfrentam as suas lutas Casais que tem lutas Que tem se travado De discussões Cura esses casais Libertem esses casais Dos ressentimentos Das mágoas Traz cura para o teu povo Senhor Cura física Cura de toda sorte Senhor Porque nós temos As nossas patologias Que são diversas Que atrofiam A nossa existência E o nosso caminhar Em nome de Jesus Cuide De cada um de nós Nessa semana Nessas atividades Que temos Nos bons desafios Que hão de aparecer E Deus surpreenda-nos sempre Com a tua presença Não nos prive Oh Deus De ti mesmo Se quiserem nos privar Senhor De coisas De algum bem Contudo Deus Não nos prive de ti Tu és a nossa herança Tu és o nosso quinhão Tu és ó Deus O nosso bem maior E nós nos unimos Em coro Ao teu servo salmista Que disse Outro bem não possuo Senão a ti somente Ah Deus Dê A benção De que o nosso coração Tenha apego Regozijo em ti Para então vivermos Para o teu inteiro agrado Que a graça Do nosso grande Deus Salvador Jesus Cristo Que o amor de Deus O Pai Que a comunhão E a consolação Do Espírito Santo Sejam com todos nós Igreja de Deus Aqui reunida E com toda a igreja Espalhada por toda a terra Agora e sempre Amém 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 Amém